Hoje eu não tô valendo nada Bora amanhecer, simbora beber, ver o sol nascer Vamos ficar doidão! Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Hoje eu não tô valendo nada Eu vou dormir na rua, não vou dormir pra casa Simbora galera, simbora pra balada Bora, bora, bora amanhecer, simbora beber, ver o sol nascer Vamos ficar doidão! Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Zegue, pegue, chegue o Brasil inteiro agora tá assim ó Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chapado, chapado, perdi rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tchau, tchau